Era só o inverno apontar e a farmacinha em casa entrava em ação. O Henrique, agora com 9 anos, tem asma desde bem pequeno. Quando o tempo muda, eu já sabia o que vinha pela frente. Antialérgicos e a coisa piora, eu lavo a nariz com soro. E aí depois, quando a crise fica mais severa, a bombinha. Tive que também fazer um tratamento com o pneumologista, juntamente com o pediatra. Então isso já vinha numa sequência de vários invernos. Mas neste ano, não teve falta de ar ou chiado no peito. É que a Karina, o Henrique e o Pedro estão em isolamento em casa em Porto Alegre desde o final de março. Ela em home office, eles encontrando os colegas da escola só online. Aí, durante a pandemia, brincar assim juntinho, só entre os irmãos. O tempo vem oscilando, tem calor e frio. E realmente, eu não fiz uso de bombinha nenhuma, nenhuma única vez nesse inverno, né? Vou te dizer que nem antialérgico ele tá tomando. É incrível, assim. E eu senti isso não só no Henrique, mas no meu filho menor. Ele não é asmático, mas ele também é alérgico, né? E não vive virose, nós não tivemos nada, nada, nada aqui. Nem uma crisezinha, graças a Deus. Pois o isolamento das crianças reduziu as lotações das emergências pediátricas durante a pandemia. Esse ano, como as crianças não estão tendo contato com outras crianças em geral, com a sociedade em geral, elas ficam mais protegidas desses vírus que tanto afetam a saúde das crianças no inverno. A criança vai consultar e o pediatra diz, ah, é uma virose, é uma virose. Às vezes as pessoas não gostam desse diagnóstico. Ah, é tudo virose. O pediatra diz que tudo é virose. E realmente é, né? Quer dizer, não tudo, mas uma grande parte. Não só isso, né? Esse ano as pessoas estão tendo mais cuidado, né? Então a máscara, ela previne o coronavírus, mas previne outros vírus respiratórios também, né? A máscara, o álcool gel, a presença dos pais em casa, né? De conseguir observar melhor aquela criança, que às vezes passava o dia inteiro na escolinha, agora tá com os pais cuidando, observando. Mas e o coronavírus? Os índices de internação de crianças também têm sido muito baixos, até porque elas estão isoladas em casa. O que os especialistas têm relatado até agora é que os pequenos costumam desenvolver formas leves da doença, muitas vezes até sem qualquer sintoma. O Noah tem três anos e ainda não vai à escola. Se antes ele só ficava em casa, agora durante a pandemia... O Noah não saiu de casa nenhum dia, não sai, não sai com ele, é difícil sair. Os irmãos mais velhos também estavam em isolamento, mas os pais saem para trabalhar. A primeira a demonstrar sintomas leves da covid foi a Dirce, que é agente comunitária de saúde, em Campo Bom. Aí foi logo afastada do trabalho, por precaução. Quando saiu o resultado positivo dela, toda a família fez o teste. O Noah positivou e o meu esposo positivou. O Charles ia ir online, os mais velhos, não positivaram. Eu tive muita dor de cabeça em volta dos olhos, assim, nos olhos. Dor nas costas, falta de olfato. Um pouquinho de diarreia, ânsia de vômito, assim, muita canseira nos meus dias. O meu esposo teve uma dor nas costas, achou que era coluna. Tomou um remédio para coluna e melhorou. E o Noah, totalmente assintomático. O Noah não teve absolutamente nada, nada, não sintoma nenhum. Do jeito que ele está aqui, ele estava com o covid. Brincando, apenas achamos que ele estava mais ativo do que nunca. Na discussão sobre a liberação das escolas, o que muitas pesquisas estão tentando responder é como os quadros leves ou assintomáticos de crianças e adolescentes atuam na transmissão do coronavírus. Então, vamos lá, vamos lá.